Deputado Cícero Almeida, na reforma política, fala sobre o fim da reeleição para cargos executivos. Vi também com bons olhos e a gente ainda vai avançar nisso, temos outras votações, temos o segundo turno, mas com certeza nós vamos consolidando isso gradativamente. E ainda vou avançar um pouquinho mais. Eu acredito que se você tem competência, quatro anos, cinco anos, é suficiente para que você possa aprovar a sociedade e justificar para os seus eleitores que você é capaz. Depois você pode postular qualquer outro cargo dentro da política, mas nesta visão, na nossa visão, eu acredito que foi correta e está sendo correta a tramitação do projeto e de todo esse processo de discussão aqui na casa e nós vamos avançar muito. Tomara que saia, acho que cinco anos é suficiente, quatro já são suficientes, mas se é para ver coincidências das eleições e não estarmos de dois em dois anos participando em um processo político, eu acho que cinco anos vai ser muito bem discutido aqui e será bem-vindo, não só para quem tem pretensões políticas e futuras, como também para aqueles que são pretensos a continuarem na política e fazerem da política uma carreira profissional. Legenda Adriana Zanotto